Boa tarde a todos e a todas. Novamente, damos as boas-vindas a todos os presentes, a todas as presentes, para, mais uma vez, nos deleitarmos com mais um momento da nossa 20ª edição do CEPA e, agora, trazendo à mesa intitulada A Internacionalização na Área de Letras, informando desde já que esse momento estará sendo transmitido também por meio dos intérpretes de Libras, aqui presentes, Hélder e André. Desde já também agradecemos. Para compor o nosso dispositivo, chamo primeiramente a mediadora, professora doutora Juliana Queiroz. Continuando na composição do dispositivo, chamo agora a professora doutora Valquíria Magno. Compondo o nosso dispositivo, chamo agora a professora doutora Germana Salles. Para concluir a nossa composição, chamo o professor doutor Thomas Massal Fairchild. Passo, então, a palavra para a nossa mediadora. Obrigada, Valéria. Boa tarde a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui, mediando a nossa última mesa desse evento tão lindo, do 20º CEPA, do PPGL, em que nós comemoramos 10 anos do doutorado, 20ª edição, e de tantas conversas boas e mudanças que a gente viu aqui nas mesas que nos antecederam. Esse tema, a internacionalização na área de letras, é muito caro, a atual gestão e as gestões antigas também. Por quê? Porque, como a gente... Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos componentes da mesa, e vocês vão ver que eles já estão na instituição, trabalhando com a internacionalização há algum tempo. Então, a primeira pessoa que vai falar é a professora Valquíria Magno e Silva, que é professora titular do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará, com atividade docente na graduação e pós-graduação. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas, autonomia, estratégia de aprendizagem, estilo de aprendizagem, motivação, aconselhamento e aprendizagem de línguas e ensino, e aprendizagem de línguas adicionais no paradigma da complexidade. A professora Valquíria tem experiência de internacionalização com a França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão. Então, eu passo agora a palavra para ela, depois eu apresento a professora Germana e depois o professor Thomas, que vai falar. Muito obrigada, Valquíria, contigo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por estar aqui essa tarde. Eu adoro participar dos eventos, e especialmente esse significativo nosso 20º CEPA, e os 10 anos de doutorado do programa. Então, é com grande alegria que eu vou procurar contribuir um pouquinho, falando sobre a questão da internacionalização e o programa de pós-graduação em letras. Eu pensei muito a respeito de como faria essa apresentação, e não gostaria que fosse uma apresentação estéreo, sem um objetivo no final. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, em vez de elencar todas as ligações que o PPGL tem com o exterior, isso está lá na página, ou vai estar, ou cada professor vai contar da sua experiência, eu prefiro dizer que a internacionalização não é um bicho de sete cabeças. E que, assim como eu, obrigada, Juliana, pela apresentação, eu tive essas oportunidades de ter todos esses contatos com o exterior, qualquer um de vocês o tem, todos vocês o tem. O que é preciso é um pouco de, digamos assim, engajamento e cuidado e planejamento da carreira de vocês. Então, eu vou começar do geral, de como a internacionalização é importante para a nossa universidade e para o PPGL. Não há como chegar na nota sete sem um empenho nosso nesse sentido. e também o quanto a nossa universidade apoia essas questões. Então, vamos lá. Vamos ver se é assim. Onde é que está? É aqui? Mas já é o primeiro? Então, eu vou começar mostrando para vocês o quanto nós estamos amparados nas questões de internacionalização na nossa universidade. Eu falo aí de três documentos de suporte. O primeiro é o estatuto e também o regimento da universidade, que ambos são de 2006. Vejam bem que lá vai um tempo. Lá no seu artigo terceiro, ele fala da universalização nos princípios da universidade. E na diversidade. Quando nós falamos de internacionalização, vocês vão ver depois, no decorrer da fala, que várias coisas estão implicadas, mas a diversidade está presente também. O segundo documento é a Resolução de Políticas Linguísticas, de 2018. Vejam o intervalo aí. E foi justamente quando eu assumi, junto com o Thomas, o ILC, que nós fizemos esse movimento, porque nós precisávamos de um documento que dissesse da importância dessa política linguística para a nossa universidade. E lá, no artigo terceiro, fica também... Aí o artigo segundo ali, o primeiro. Ficam instituídos esses apoios e o reconhecimento de todas as línguas como importantes para a internacionalização, inclusive as indígenas. Está lá no documento, vocês podem procurar na página da universidade, depois vai aparecer a fonte. E o terceiro documento que eu quero chamar para a atenção de vocês é o Plano Estratégico de Internacionalização da UFPA. E esse eu vou falar um pouquinho mais. Foi. Então, este documento está aí nesse site da Prointer. E aí eu queria também mencionar que a professora Marília estava à frente da Prointer quando esse documento foi elaborado, pelo menos no grande trabalho a respeito dele, em que eu fiz parte dessa comissão. E ele foi finalmente publicado em 2021. A professora Marília, que é uma das escritoras da PCN do doutorado, junto com a Germana. Então, ela também tem muita propriedade, a nossa professora aqui, para chamá-la, para ela discorrer sobre essa questão da internacionalização. Esse documento tem 88 páginas, mas vale a pena vocês lerem as 32 páginas de texto mesmo que tem lá. Então, neste documento, você tem lá ações de fomento à cooperação internacional. Eu chamei a atenção aqui de alguns, que é o Programa de Apoio à Cooperação Interinstitucional, que é o PASSE, quando pesquisadores podem concorrer e visitar grupos de pesquisa no exterior. O segundo é o Programa de Apoio à Publicação Qualificada, que é o PAPQ, e que esse também é dirigido a discentes. Se vocês tiverem um artigo muito bom que vocês escreveram em português e que vocês quiserem publicar em periódicos internacionais, vocês podem concorrer a esse edital e o artigo será traduzido e muitos periódicos no exterior exigem uma taxa de pagamento. Então, esse programa paga essa taxa para vocês. Então, vejam, é só ter as boas ideias. E o terceiro programa é o Programa Institucional de Apoio à Produção Acadêmica, PIAPA. Então, esse é o programa que vocês podem ir a eventos, quer dizer, aí é mais restrito a professores que podem concorrer para receber uma ajuda de custo para ir a eventos nacionais ou no exterior. Eu continuo. Esse plano estratégico de internacionalização da UFPA é fruto de um questionário imenso que foi mandado para todas as pessoas, toda a comunidade acadêmica da UFPA. E eu trago aqui para vocês algumas das percepções que chamam a atenção. Todo mundo, quase, na universidade, reconhece a importância do processo de internacionalização. Vocês têm aí os percentuais. Vejam que, na pós-graduação, é bem mais importante que na graduação. E só uma minoria acha que isso é totalmente dispensável. 1% dos respondentes na graduação, 2% da graduação e 1% só na pós-graduação. Então, vejam, é fundamental para um programa de respeito ele ter essa característica da internacionalização. O índice de envolvimento da comunidade acadêmica da PPGL, por outro lado, não é tão grande, dos programas de pós-graduação na UFPA, não é tão grande. Vejam que 92% dos discentes da pós-graduação nunca participaram de um programa, pelo menos os que responderam ao questionário. Já os docentes, 27% já participaram de algum programa, e por isso que eu digo que é para todo mundo, vocês não participam, porque não correram atrás, ou ainda não correram. E 55% dos programas de pós-graduação recebem professores do exterior, o que é também muito bom. Quais são as maiores dificuldades para a mobilidade estudantil? Esse questionário também mostrou que, basicamente, são duas. A questão financeira e o idioma. O resultado desse grande questionário que foi feito com todos nós é um plano estratégico de internacionalização da UFPA. Esse plano é um quadro imenso que tem nesse documento e que tem os seguintes temas. O tema estratégico, a recomendação, qual é o objetivo daquele tema, qual é a estratégia de ação que a universidade vai fazer, qual é o indicador que vai dizer se a gente está andando para frente ou para trás ou está estacionado, qual é a meta, quais são os instrumentos de ação e quem é o responsável pela ação, ou quais são os responsáveis. Está tudo lá no papel. E vocês têm que bater na porta dessas responsáveis e dizer cadê a minha ajuda aqui para cumprir isso. Os temas são quatro. Primeiro, é uma política, políticas e diretrizes linguísticas para a internacionalização da UFPA. Então, o que tem ali de oferta, de curso, de programação, a quem procurar, quem vocês devem buscar, onde buscar. O segundo é políticas comunicacionais, porque no questionário ficou patente que muita gente não sabia como fazer. Então, a instituição não está se comunicando de maneira clara com a comunidade. É isso que eu procuro trazer um pouquinho aqui. O terceiro tema são as políticas institucionais, das quais eu mencionei aqueles três, que são muito importantes, o PASSE, o PIAPA e o PAPQ. E as políticas de promoção da internacionalização acadêmica. Então, cada um desses temas tem lá no quadro. O tema, a recomendação, todos esses itens, inclusive quem é a subunidade ou quem são as subunidades, as pró-reitorias responsáveis. E agora, eu falo um pouquinho da minha área, que é ensino-aprendizagem de línguas. Vejam que a baixa proficiência em línguas estrangeiras é um dos entraves críticos para a internacionalização na UFPA. Todos os programas de pós-graduação exigem proficiência em leitura, em pelo menos uma ou duas línguas adicionais ou estrangeiras. Eu coloquei ali adicionais, porque isso aí é uma implicância minha, de linguista aplicada. Quando a gente aprende uma outra língua, ela deixa de ser estrangeira para nós. E ela passa a ser uma língua adicional, inclusive com as questões identitárias. Eu passo a ser mais aquela língua. Eu me faço um indivíduo também naquela língua. Então, a política linguística, que é essa resolução, tem alguns princípios. Eu vou chamar a atenção só sobre o que está em negrito, que é o acesso à aprendizagem de idiomas, o intercâmbio de docentes, discentes e servidores, então, toda a comunidade, e a inclusão, entendendo que o ensino-aprendizagem de línguas adicionais é inclusiva, é uma ação afirmativa. Todos têm direito de aprender. E a universidade tem várias ações nesse sentido. Aqui, no programa de pós-graduação, nós temos muitas ações. discentes, nós recebemos alunos estrangeiros quase todo ano, tem gente de outros países aqui. Os nossos alunos vão para outros países para fazer o doutorado de sanduíche, até estar com a seleção agora aberta, e outros programas com outros tipos de financiamento. E os discentes podem participar também do programa de publicação qualificada. Já os docentes têm mais oportunidades. Nós temos sempre docentes visitantes, convidados para eventos e colaborações pessoais entre nós e professores de outros países. Do PPGL, também temos ido para outros países. Temos aproveitado, talvez, a publicação qualificada, eu não sei, porque normalmente esse programa eu não utilizo e também não quis fazer da minha fala. Tantos usaram isso, tantos, porque seria muito árida. E também temos vários projetos conjuntos que eu acho que meus colegas vão acabar falando de alguns. E também a gente não pode citar só alguns e não citar todos. Mas, para tornar isso ainda mais pessoal, vocês olham assim, a Juliana falando de mim, até parece que eu sou especial. Eu não sou especial. Eu já fui igualzinha a vocês. Uma aluna de pós-graduação, meio perdida, meio sem saber o que fazer. Mas, quando eu estava na graduação, e isso que é o mosaico, porque a internacionalização é um mosaico de enriquecimento acadêmico e cultural. E eu diria também social. Mas, quando eu estava na graduação, vejam, 1976, eu pensei, eu quero fazer mestrado. Eu já falava inglês, eu já tinha estudado inglês, eu já falava inglês. Mas os mestrados em linguística, naquela época, você precisava de francês. Então, ainda na faculdade, eu fui fazer um curso de francês para leitura de textos acadêmicos, porque era impossível você cursar um mestrado sem poder, pelo menos, ler. Os materiais eram muito raros ainda. Eu entrei no mestrado em 1978. E qual foi a minha surpresa? Quando eu estava lá no mestrado, na Unicamp, nós tínhamos uma disciplina chamada semântica argumentativa, e o nosso professor, alegremente, no início do semestre, nos avisou que nós teríamos aulas com o professor Oswald Ducot em francês. E, virem-se! Então, eu, que pensava que eu ia ler em francês, eu tive que ouvir, estudar, conversar, não era necessário. E, hoje, quando eu fui finalizar a apresentação, eu descobri que o professor de rua ainda é vivo, ele tem 93 anos, ele está lindinho. Essa carinha aqui foi quando ele foi meu professor. Oi? Sim, e ainda mudando, e ele era uma pessoa agradabilíssima, então, ele escolhia as palavras, ele sabia dar aulas para alunos que falavam outras línguas. Mas, enfim, nós passamos da disciplina, então, isso é um bom sinal. E aí, eu continuo com o meu mosaico, com várias fotos e várias coisas que fazem parte da minha vivência. E tudo isso não foi fruto, digamos assim, do acaso, foi fruto da procura, do trabalho, da busca, de muitas coisas que vocês todos tenham nas mãos. visitas informais e amigos professores. Aí vocês têm essa foto que está no topo. Esse é um amigo meu, poeta, e foi meu professor aqui em um curso. E, cada vez que ele vem em Belém, ele vai visitar as minhas turmas. E ele faz filmes, ele é uma pessoa adorável. na última, nessa visita aí que vocês vão ver, que vocês estão vendo, ele cantou as canções da inocência e as canções da experiência do William Blake, que elas foram escritas para serem cantadas. Bom, o doutorado em Toulouse, na França, foi outra surpresa. Eu que lia em francês e que tinha assistido aulas, ou seja, atividades passivas da linguagem, eu acabei por meandros da vida fazendo doutorado em Toulouse. Então, eu tive que aprender a escrever academicamente em francês. Não cheguei no nível top. Precisei de ajuda. Mas eu fui lá, eu assisti a aulas, eu participei da equipe, enfim, eu defendi a minha tese em francês. Fui convidada, depois, para a Universidade de Leipzig, na Alemanha, como professora convidada para falar sobre estratégias de aprendizagem, e fiquei lá uns 40 dias. As palestras foram em inglês, porque o meu alemão não dá para isso, dá para assim, para o dia a dia. eu fui pelo PASSE, ou PASSE é editais, você concorre, eu fui para a Universidade de Rol, onde conheci essa pessoa que está no vídeo aqui, Marina Mousson-McPerson, que é a minha grande parceira na pesquisa em centros de autoacesso e em aconselhamento e aprendizagem de línguas. Já estou quase acabando. e essa foto em que ela aparece no vídeo foi uma colaboração internacional com gente da Itália, com gente da Inglaterra, com gente da Austrália, que nós fizemos no Congresso da AILA em 2017, que foi no Brasil. Primeira vez que um Congresso Internacional da Associação de Linguística Aplicada foi na América do Sul. Então, teve essa mesa. Então, vocês vejam, tudo vai se construindo. Orientei dois alunos estrangeiros, a Catalina Enal Lopes, da Colômbia, e o Kemar Wright, da Jamaica. Os dois aparecem comigo lá em casa, no Natal. Aí, nessa foto do Natal, que eles estão sozinhos aqui, foram passar o Natal com a mãe acadêmica. E, finalmente, em 2021, uma visita de Satoko Watkins, que é também uma especialista em aconselhamento linguageiro e em aprendizagem de línguas, que veio nos visitar aqui e conhecer o nosso centro de autoacesso. Então, eu digo, tudo isso ao longo do quê? 40 anos? 50? 40. Mas vocês todos podem dizer isso e podem falar sobre isso daqui a 40 anos. Todos. Eu acredito. Quais são as dificuldades que vocês vão dizer que não dá, porque tem muita burocracia, eu não tenho dinheiro, eu não sei a língua, eu não suporto mudar a minha cultura, não posso comer sem farinha, sem açaí, eu não vivo, eu vou chegar lá, todo mundo vai me julgar, vai me julgar, porque eu não faço parte da cultura deles, então, eu já trago logo a solução, porque a valquíria é pragmática. Então, para a burocracia, o que precisa? Organização, colaboração, quem já fez aquela papelada antes pode ajudar vocês a fazer esse ano. E paciência, porque burocracia é enjoado, mas a gente tem que fazer. Até para concorrer aos editais, a gente tem um bocado de burocracia, mas a gente faz. Finanças, aí é preciso se programar e ficar atento aos editais e oportunidades, porque geralmente sobra vaga na Fulbright, sobra vaga nos programas aqui da América do Sul, porque as pessoas empacam logo na primeira, ali na burocracia. A língua, a língua precisa de um planejamento a médio prazo e engajamento, que é diferente de motivação. Todo mundo aqui é motivado para aprender línguas, mas se engajar é outra coisa. Então, é preciso esse engajamento. A cultura. O segredo das culturas e da adaptação é a não comparação. Todas as culturas têm coisas boas e coisas não tão boas. Então, não se pode comparar. Tolerância e compreensão. E, para a cultura acadêmica, que é outra história, a gente precisa observar os outros, a gente precisa procurar se inserir em tudo o que for possível, até na caixinha do café. Aliás, essa é uma maneira maravilhosa de entrar em uma comunidade. Você oferece alguma coisa. E as trocas. Sempre tem um aluno lá, na pós-graduação, onde vocês estarão, no laboratório onde vocês estarão, que precisarão de alguma coisa de vocês. Então, vocês vão trocar informações, como são os estudos nessa área aqui no Brasil, etc. Então, já quase finalizando, a minha insistência é que vocês podem percorrer esse mundo todinho. Hoje em dia, se privilegia muito a questão das trocas sul-sul. Então, vamos procurar trocas com os países da África, com a Nova Zelândia, com os próprios nossos vizinhos aqui na América do Sul. E aí a questão da língua é bem mitigada devido a isso. Mas não tenham medo, alcancem, persistam, porque todos vocês podem falar da sua experiência de internacionalização daqui a 40 anos, como eu falei. Muito obrigada. Agora, obrigada, Valkyria, adorável Valkyria. Obrigada por mostrar para todos nós, que é possível, e nós estamos aí com o edital aberto, o doutorado sanduíche. Então, quem está aqui, dissente do PPGL, não pode perder. Obrigada, Valkyria. Então, eu passo agora a palavra para a professora Germana Maria Araújo Salles, que é professora titular do Instituto de Letras e Comunicação da nossa universidade, com atividade docente na graduação e na pós-graduação, e é pesquisadora 1D do CNPq. Atua na área de letras e possui experiência na área de literatura, com ênfase na história da literatura, história do livro da leitura, com destaque nos seguintes temas, comércio de livros, estudos do romance, crítica ao romance, literatura e direitos humanos, e literatura e sociedade. A professora Germana tem experiência de internacionalização com os seguintes países. Itália, especificamente com a Universidade de Perúdia, que é um convênio que foi feito este ano, e Portugal e a Colômbia. Obrigada, Germana. Passo a palavra para você. Boa tarde. Antes de entrar no meu assunto, na minha fala, eu quero agradecer à Ivânia pelo convite. E hoje de manhã, quando a Juliana me perguntou, eu disse que não sou tão internacional, e não sou mesmo. mas eu quero agradecer à Ivânia duplamente, porque este evento, para mim, pessoalmente, foram três dias, o que eu pude participar. Eu gostaria muito de ter assistido o lançamento do Manto Tupinambá, mas estava em uma outra atividade acadêmica. E foi muito emocionante, por conta da Ivânia recuperar os 20 anos de CEPA. Eu me lembro muito, quando nós ainda éramos o antigo CML, curso de mestrado em letras, lá num prédio que hoje está lindo, mas era feio quando a gente estava lá, soturno e assombroso. E dizem que tinham aparecimento de visagens. E os dez anos do doutorado. Eu, para falar a verdade, nem me lembrava que já se passaram dez anos, que nem a música Lupicínio Rodrigues, eu acho. Enfim, eu fiquei muito emocionada de lembrar o trabalho que a gente teve. E, para os que não sabem, este prédio foi resultado do APCN, de doutorado na gestão do professor Manesc e pro-reitor Emmanuel Tourinho. E aí, se a valquíria, que tem aí toda essa história, vocês vão ouvir uma história de uma pessoa mais humana. Eu demorei muito a ir para o exterior. Vou contar rapidinho uma história. E a primeira vez que eu fui para o exterior foi pelo passe. Eu estava programando o meu desmame de algum cargo que eu estava. Não me lembro se eu era vice-coordenadora da Marília e a gente ia... Eu não sei. Eu sei que eu ia viajar. E aí eu concorri ao passe. O primeiro país que eu conheci foi o Chile. Eu nunca tinha saído do Brasil. E eu nunca me esqueço que, e à Universidade do Chile, lá da sala que eu estava, eu via a cordilheira, que é uma das coisas... É um dos espetáculos mais lindos que eu já vi na minha vida. Que é quando você vai chegando no Chile, você vê aquela cordilheira, enorme aquela neve. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu estou aqui porque eu estudei, eu estou aqui porque eu fiz. E a segunda experiência, eu ganhei... Aí é fazer oportunidades. A Prointer tinha um edital do Santander. E eu ganhei esse edital para passar três meses em Portugal. Mas aí, por culpa do professor Emmanuel Tourinho, aí sim, eu ia terminar a coordenação em 2015 e ia passar três meses em Portugal. Mas aí ele me convidou para trabalhar com ele, quando ele ainda era pró-reitor, e meus três meses se transformaram em 45 dias. Mas foi muito bom, porque essas trocas... Eu fui convidada para dar aula na Universidade 3D Roma, eu conheci outros pesquisadores, e aí o campo começa a se alargar. Ano passado, sobraram bolsas de doutorado de sanduíche. Muitas bolsas. Então, essa preparação, esse tutorial que a Valkyria deu aqui no final, é fundamental. Então, não é impossível. Eu tinha mais de 30 anos quando tudo isso aconteceu, tá, gente? E depois, é claro, eu também não fico buscando as coisas, felizmente as coisas chegam. E aí eu vou ao ponto que... Perguntei para a Ivane, Ivane mandou mensagem, você quer que eu fale disso ou disso? Ela disse, dos dois. Então, vou falar dos dois. Eu não combinei nada com a Valkyria, nem com o Thomas, não vou repetir, né? Por favor, pode passar. Então, eu vou falar de dois tópicos. Eu vou falar... Ah, sim, sou eu que passo. Você quer que eu fale? Você pode passar? Eu me distraio. Então, eu vou falar, primeiramente... Pode passar. Do que é internacionalizar. No dicionário, é um verbo transitivo direto, que significa difundir por várias nações, universalizar. E, a partir da ficha de avaliação dos programas de pós-graduação, a internacionalização está no item 3, que é o impacto na sociedade. Pode passar. Mas, na Prointer, há um documento em que tem essa definição maior, que é atribuída ao senhor Rudzic, de 1998, que diz que internacionalização é o processo de mudanças organizacionais, de inovação curricular, de desempenho profissional do corpo acadêmico e da equipe administrativa, de desenvolvimento da mobilidade acadêmica, com a finalidade de buscar excelência na docência, na pesquisa e em outras atividades, que são parte da função das universidades. E, nessa questão da ficha de avaliação, o caráter inovador, o que diz da internacionalização, são essas três... O que foi, querida? O que é que eu volte? Quero. O que foi que aconteceu? Não, para onde é que a gente... Não, não, pode ir. Não, pode ir. Agora está voltando. É para cima. Então, essas três categorias. O caráter inovador da produção intelectual, com o potencial de gerar arranjos teóricos ou metodológicos, então, nem sempre você precisa sair, mas, ao receber alguém, você já pode começar a fazer acordos de produção que alcancem alguma dessas três categorias, ou as três. Contribuição com novas tecnologias e metodologias e colaboração com curadorias, mostras e exposições com aderência à área, além de outros produtos relevantes e consonantes à área. Veja que, na ficha de avaliação, não exclui a interdisciplinaridade, desde que essas ações estejam consonantes com a área que é a área de linguística e literatura. A internacionalização visa essa inserção, que é uma inserção, que ela pode ser uma inserção não só internacional, mas uma inserção local, regional e nacional, o que é a visibilidade do programa. O PPGL já não é mais um programa com inserção somente local ou nacional. Não à toa alcançou a nota 6. E, para os padrões da região amazônica, o PPGL é referência exatamente porque já tem uma grande visibilidade de internacionalização. Então, essa internacionalização pode ser alcançada, para ser reconhecida, ela deve ser alcançada nesses três itens, nas atividades de pesquisa, na produção intelectual, nas condições institucionais e na mobilidade. Quais são as atividades de pesquisa? Projetos financiados por agências e organismos estrangeiros. É fácil? Não é fácil. Projetos de pesquisa em parceria, equipe, docentes e discentes de instituições estrangeiras. É fácil. É mais fácil do que conseguir um financiamento estrangeiro, porque financiamento estrangeiro não é fácil nem para eles. Nós nos queixamos do Brasil, mas nós temos dois órgãos de fomento, que é a CAPS e o CNPq, que poucos países têm órgãos nesse nível de financiamento. Agora nós estamos em um momento de reconstrução. Passamos seis anos, porque não vamos esquecer, 2016 foi o golpe, o governo temer terrível, e aí veio depois o desastre maior. E o item C, projetos de pesquisa do programa sediados e coordenados em instituições estrangeiras. que é algo que vem exatamente do diálogo e dessa composição com professores de outras instituições. A produção intelectual. A produção intelectual também tem três itens. Que é a produção intelectual, docentes, discentes, egressos. Temos aqui um egresso, que é o Harley, que foi da nossa primeira turma do doutorado, e que é muito significativo ter o Harley aqui, porque nós quase perdemos o Harley na pandemia. E foi um momento que nós, professores, todos nos unimos. Só um pequeno comercial aqui, pela vida do Harley, muito feliz de ter o Harley aqui. Então, a produção, os egressos são importantes em veículo de circulação internacional. Produção intelectual, docentes, discentes, egressos titulados em coautoria com pesquisadores sediados em instituição estrangeira. E produção intelectual de docentes, discentes e egressos titulados, resultante de projetos de pesquisa em parceria com instituições estrangeiras. E aí as condições institucionais. As condições institucionais. O que é que precisa uma instituição ter para que o programa, os programas atualmente, eles não são avaliados só o programa individualmente. Ele é avaliado de acordo com o que a sua instituição promove. E aí eu trouxe até uma colinha aqui da Prointer. A presença de ações voltadas à internacionalização no planejamento estratégico. Então, a Valkyrie apresentou uma parte disso. A valorização da inserção de ações voltadas à internacionalização, tudo no planejamento estratégico. A gente tem hoje em dia um centro de internacionalização. Que vocês fiquem atentos. No centro de internacionalização tem aula de línguas estrangeiras gratuitas. Tem participação de vários estrangeiros com palestras. Vale a pena participar. A presença de escritório de cooperação internacional ou similar, porque não são todas as instituições brasileiras que possuem uma pró-reitoria. Foi feita uma enquete, uma compilação de respostas em 68 instituições de ensino superior, entre 8 a 10 de junho de 2023. Somente cinco possuem pró-reitoria. E a UFPA está entre essas cinco. Porque algumas têm escritório, outras têm coordenação, outras têm assessoria, outras têm uma superintendência. Mas, pró-reitoria, somente cinco instituições, das 68 que responderam à enquete, possuem pró-reitoria. Bom, a disponibilização de estrutura para a internacionalização, não preciso dizer de novo, temos um centro, vocês conhecem o centro de internacionalização? É um centro com salas de aula, é um centro com auditório, e tudo isso é coordenado pela Prointer. E os programas de cotutela e dupla diplomação com instituições estrangeiras. E aí vamos para a última parte dessa burocracia, que é quando a gente vai falar da mobilidade, que é o que interessa para vocês. Então, a mobilidade tem duas categorias. Ela tem a recepção, que eu vou falar primeiro, que é o acolhimento dos estudantes estrangeiros. Então, nós temos um programa, que é da OEA, não é isso? Programa da OEA. Acho que vocês já devem conhecer os africanos que residem em Belém, que todos fazem parte desse programa. Temos, então, a presença de alunos estrangeiros regulares, a participação de docentes estrangeiros como membros de bancas e de defesas de tese. Então, é muito importante que isso aconteça. Hoje em dia, infelizmente, por conta da pandemia, a gente pode fazer a modalidade online, e isso facilita o convite de um colega de uma outra instituição de fora do país. E a presença de pós-graduandos estrangeiros para visitas técnicas, missão de curta duração ou cursos no programa. E a outra forma de modalidade é o envio ao exterior, que é exatamente o que a Valkyria puxou para vocês. É a nossa participação e a de vocês em estágio, treinamento, visitas, reuniões de pesquisa, eventos. Por exemplo, vai ter um evento agora superimportante no porto, da AIU, da Associação Internacional de Lusitanistas. Bom, está bem em cima para se preparar para ir para o porto. Mas fiquem atentos que existem outros eventos na América do Sul, que é mais perto, é mais barato e é internacional também. Participação de docentes e egressos do programa em pós-doutoramento ou estágio sênior no exterior. orientação e co-orientação de docentes permanentes na pós-graduação no exterior. E participação de docentes em atividades acadêmicas no exterior. Pode ser docência, seminário, bancas, comissões e outras atividades. E, então, acredito que o convite me foi feito porque, recentemente, nós fizemos um acordo que se chama Acordo Marco. O Acordo Marco, esse Acordo Marco foi feito, é um exemplo de cooperação que eu dou aqui para vocês, com a Universidade de Peru e a Universidade Federal do Pará. Então, exige uma grande burocracia, mas, felizmente, a Prointer tem trabalhado eficientemente, foi até rápido demais. E esse acordo, ele se chama Acordo Marco, e a UFPA só faz acordos marcos porque não é um acordo, não é porque eu fiz que o acordo é meu, o acordo não é meu, o acordo é da universidade. Então, vocês podem ir para o bazinho mais tarde e dizer para os colegas da matemática, da física, da medicina, todos os programas da UFPA podem participar. É claro que precisa ter um, acho que chama coordenador acadêmico, que, no caso, aqui no Brasil sou eu, e lá em Perúdia a professora Vera. E, claro, que a Prointer é que vai sistematizar, acredito, a ir da mobilidade com relação a alguém que queira ir à Perúdia. Pode passar, Val. Então, o objetivo do acordo é exatamente uma estratégia conjunta de intercâmbio. Em que... Eu estou morrendo de calor e o povo está morrendo de frio. Então, é intercâmbio em que a gente possa ter esse trânsito de alunos que vão para Perúdia e de alunos de Perúdia que venham para Belém. Pode passar. O tipo de colaboração, ele se dá... Espero que vocês estejam enxergando. Mas eu vou resumir. Esse quadro, que parece que está muito pequena a letra, se dá exatamente pelas visitas, pelo intercâmbio de estudantes, o intercâmbio de publicações, a organização conjunta de reuniões e seminários. Então, tudo o que a gente faz, digamos, aqui entre nós, fazer isso envolvendo uma outra instituição. Então, quando a gente assinou o acordo... Pode passar. Quando a gente assinou o acordo, eu tive a oportunidade de ir à Perúdia. E a Vera também veio aqui em Belém. Ela fez uma apresentação aqui no PPGL do acordo. e o Centro de Estudos Comparados Ítalo-Luso-Brasileiros, que é coordenado por ela, que é da literatura, e pela Paula de Paiva Limão, ou seja, não é um centro exclusivo de literatura, ele é um centro que já tem acordo com essas universidades brasileiras, à Universidade de Brasília, à Universidade Federal de Goiás, à Universidade Federal de Santa Catarina, à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nós, o FPA, à Universidade Nova de Lisboa, e agora também um acordo recente que foi feito, à Universidade Estadual de São Paulo, à Unesp de Assis. E, quando a Vera esteve aqui, que nós visitamos a Prointer, o que o proreitor nos disse? A UFPA tem inúmeros acordos marcos, mas são acordos que as pessoas fizeram e não movimentam o acordo. Bom, da parte deste acordo, o que eu posso dizer para vocês é que há um dossiê em edição, já, da Signótica, que é uma revista da Universidade Federal de Goiás. Pode passar. E há um evento, que aí vocês já estão todos convidados, é o 4º Congresso Internacional Línguas, Cultura e Literaturas em Diálogo e Identidades Reinventadas. O evento será de 28 a 30 de agosto, na Universidade Federal de Santa Catarina, Partiu, Florianópolis. E aqui é a comissão. A presidente da comissão, a professora Andrea Guerrini. E aí são todos esses professores listados, são professores das universidades das quais existe o acordo marco com Perúdia. em janeiro, já deve sair uma circular do evento, então, fiquem atentos, porque vale a pena, vai ser um evento internacional, da linguística e da literatura, não é um evento só de literatura. E a Vera, mesmo sendo da literatura, é muito afeita às línguas indígenas, e sempre ela quer abrir um espaço para... A gente não pode dizer que é língua... Estrangeira. É adicional. Não, mas não é que a gente não aprendeu, eu não aprendi. Ainda não. Ainda não. Como diz o Gerson, vai lá aprender, se matricula no curso. Pode passar. E aí já cheguei no final. Então, essa é a minha pequena experiência, mas tem sido uma experiência muito bacana, porque é um grupo que está em movimento, já é o quarto evento que ocorre aqui no Brasil, eu não trouxe para vocês o histórico de onde ocorreu o primeiro, o segundo, o terceiro, porque isso é só informação. E daí as coisas vão se expandindo. Então, eu convido que vocês participem do evento em Santa Catarina, porque, quem sabe, vocês não encontram um braço para fazer um pós-doc ou uma bolsa-sanduíche ou mesmo um doutorado pleno. Eu encontrei muitos brasileiros em Perúdia. É uma cidade linda e apaixonante, dá vontade de ficar lá um tempo menos no inverno. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivânia. Obrigada, Germana. Agora a gente vai trocar aqui um pouquinho. O ar-condicionado ali está... Se desliga, fica calor. Se liga, quem senta ali morre de frio. É a dança das cadeiras aqui. Pronto. Pronto. Então, agradeço a fala da professora Germana. E vou passar agora a palavra para o professor Thomas Massal Fairchild, que é professor do Instituto de Letras e Comunicação também. Membro aqui do nosso corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Letras. Tem experiência na área de letras, com ênfase em ensino-aprendizagem de língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas. Formação de professores, língua portuguesa, leitura e escrita, análise do discurso. O Thomas tem experiência de internacionalização com o Peru, Honduras, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Obrigada, Thomas. A palavra é sua. Então, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar Juliana, Valquíria, Germana, que são minhas companheiras nessa mesa hoje à tarde. Bom a gente poder... A gente acaba muitas vezes se encontrando nessas ocasiões. A gente se vê pelo Google Meet, cruza nos corredores, mas é difícil a gente conseguir passar um pouco mais de tempo juntos. Então, eu fico grato quando isso acontece. E queria agradecer ao convite também, à Ivane, à organização do CEPA. Na verdade, é o segundo convite que eu recebo para falar sobre esse tema da internacionalização. Eu fiz uma fala que passava por aí também no ano passado. E eu confesso que é um convite que me deixa um pouco nervoso, porque eu acho que ele vem a mim porque eu tenho feito algumas coisas que se enquadram dentro do que a gente normalmente encaixa, dentro da ideia de internacionalização, mas eu não sei se eu tenho uma reflexão muito sistemática sobre o assunto. E, por conta disso, eu acabei fazendo uma escolha que eu acho que vai combinar bem com a fala das colegas, porque eu não trouxe dados, não trouxe nada sobre as políticas de internacionalização, mas decidi fazer um relato. Eu acho que era o que estava mais vívido em mim. E eu encarei esse relato também como... Eu vou tentar dar dois objetivos para essa fala. O primeiro deles é o de organizar a experiência mesmo. É organizar um conjunto de ações que foram acontecendo... A Valkyria usou a palavra mosaico para falar sobre isso, a Germana falou também na importância das oportunidades. São coisas que não aconteceram de uma forma planejada. Elas foram sendo construídas ao longo do tempo, algumas vingaram, outras ficaram mais no começo, que não foi muito para frente. E a gente acaba nunca sentando para botar tudo isso junto. Eu tentei botar isso em um slide. Eu deixei muita coisa fora, mas eu tenho trabalhado um pouco nisso, até porque eu não quero que se perca a memória disso. Mas eu acho que a importância disso está um pouco no fato de que... Eu acho que, do ponto de vista das políticas e da forma como a instituição vai lidando com isso, a gente tem também um desafio, que é o de criar formas de registro de tudo o que a gente faz. e de avaliação da internacionalização. Eu trago um pouco de uma discussão que a gente fez no primeiro semestre sobre a cultura de cooperação acadêmica. Foi um evento na UEMA, de Pedreiras, e lá se falou bastante sobre isso, que a gente precisa, eu acho que, pensar em formas de registrar todas as ações que a gente realiza e valorizá-las para que a gente vá criando formas de avaliar a internacionalização a partir daquelas ações que são significativas para a gente. Eu acho que nas minhas historinhas aqui que eu vou contar, eu vou conseguir exemplificar um pouco... Eu acho que são situações que saem um pouco da curva e fazem pensar como é que a gente pode avaliar resultados de internacionalização nesse caso. Acho que é isso, na verdade. Eu tenho dois objetivos, acho que eu já falei os dois objetivos. Eu vou tocando o barco aqui para não me alongar muito. A Valquíria está expert aqui. Ah, olha aí. Então, esse é o slide em que eu tentei, muito resumidamente, colocar as ações que eu enquadraria como de internacionalização, as que são atuais, as que têm algum movimento acontecendo. Eu não vou ler tudo o que está aí, mas é assim, tem lá a Universidade Pedagógica Nacional Francisco Moração. Eu fiz um trabalho muito longo lá, foram seis anos indo uma vez, às vezes duas vezes por ano para lá, mas já faz algum tempo que me afastei um pouco, mas ainda tem uma professora que permanece em contato, ela ainda é membro do grupo de pesquisa, eu disse. Herança da pandemia, a gente transformou o grupo em grupo online, então a gente conseguiu colocar um monte de estrangeiros no grupo, e agora ele continua. A gente continua fazendo algumas coisas online, mas a gente tem ainda pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo participando, do grupo, que, no caso, é a Flora Medina. Tem o ICED do SUMB, que é o Instituto Superior de Ciências da Educação. Essa é a... Aí é onde eu tenho colocado mais fôlego atualmente, acho que eu vou falar um pouco da experiência com essa instituição. É uma instituição de formação de professores de Angola. Depois tem a Universidade de Santiago, de Cabo Verde, de lá eu oriento uma aluna do mestrado em língua portuguesa como segunda língua. A pedagógica de Maputo. Eu sou co-orientador de dois doutorandos, lá o Jonas e o Lucílio. E a Universidade Nacional de Tumbes, no Peru. Aqui temos a Diana e o Samuel, que são professores de lá, que são também membros do DICE, e vêm desenvolvendo projetos de pesquisa no âmbito do grupo. Então, é mais ou menos isso que tem na mesa, no momento. E eu queria falar um pouco sobre a experiência em Angola, porque eu acho que ela é a que tem sido mais frutífera, mais duradoura, e aquela da qual eu espero mais resultados. Eu acho que vem mais coisa daí. Eu vou para lá pela primeira vez em 2019, e desde então vou como parte de um grupo, tem muitas pessoas do Brasil que são colegas de outras universidades, a gente vai lá meio que em bando para participar de um evento. E eu entro, na verdade, já com o bonde andando, a coisa não começa em 2019, mas de lá para cá a gente tem contado com uma abertura, uma confiança muito grande da parte dos dirigentes lá. Inclusive, houve uma troca de gestão agora, mas isso não abalou a forma como o contato vem sendo feito, apesar de ter sido uma troca de gestão politicamente bastante dura, internamente. Mas eles têm colocado essa disposição de trabalhar através do oceano com esse grupo de uma forma muito profissional. Bom, a minha experiência... Acho que eu tenho que mudar de slide, na verdade, Valquíria. Deve ter um com um mapinha, umas fotos. Está aí. Então, lá, minha experiência tem se dado na cidade de Sumbi, que é a capital de uma província chamada Kwanzaa Sul. Fica ali colado em Luanda, ao sul de Luanda. É uma cidade que tem cerca de 300 mil habitantes. Eu sempre comparo com Bragança. Tem uma cara meio parecida com Bragança. E fica a 330 quilômetros de Luanda. Mais ou menos a mesma viagem que a gente faz para Bragança é de Luanda para Sumbi. É uma cidade litorânea. Tem umas praias bonitas. Também lembra. Mas é também uma cidade que fica numa região de Angola que foi muito afetada pela guerra. Eles estão ao sul de um rio ali, que é o rio Kev, que é onde eles conseguiram parar as tropas sul-africanas na guerra pós-independência. Então, ao sul do Kev, a gente tem cidades que viveram conflitos armados nas ruas mesmo. E isso é uma marca ali na cidade. O ICED, eu comparo com uma espécie de escola normal superior. Tem sete ou oito ICEDs em Angola que são responsáveis pela formação de professores em todas as áreas. Eu não sei se isso mudou de lá para cá, mas, quando eu estive lá, a formação de professores só podia ser feita pelos ICEDs. As universidades privadas não podiam oferecer o que a gente chama de licenciaturas. E era uma guerra, porque elas queriam. Elas estavam fazendo um lobby potente para mudar a legislação. Não sei se conseguiram de lá para cá. O perfil ali, então, é uma instituição. Ela estava vinculada a uma universidade, depois ela se tornou autônoma. Também parece um pouco os desmembramentos que a gente teve na UFPA. Eles tinham essa luta e conseguiram. Não é uma universidade, mas é uma instituição de ensino superior. Um quadro de muito pouca experiência com pesquisa. Muito poucos professores são doutores. Os que são... Ou eles fizeram doutorado em Portugal, ou eles são professores cubanos, que fazem uma espécie de missão de estudos. Eles permanecem lá por um ano, dois anos. E uma coisa interessante que eu menciono e que eu não esperava encontrar é que deu uma forte influência da língua espanhola na língua portuguesa e uma forte presença das referências culturais de Cuba, sobretudo na universidade. Eles estão muito presentes na universidade. Mas estiveram lá na guerra. Cuba mandou tropas e mandou equipamento para lá. Então, eu acho que deixou uma marca. que eles falam muitas graças, muito obrigado, feliz noite, umas coisas assim. A gente vai pegando expressões que você vê que são decalques do espanhol. Não tem um curso de letras propriamente. Então, na verdade, eu vou lá um pouco me metendo, falar com professores de todas as áreas. A gente fazendo educação infantil, fazendo ensino de matemática, tudo mais. O que tem mais próximo do que seria letras é o curso de formação de professores de língua portuguesa, mas que não é um curso de letras, não é um curso com forte presença da linguística ou da literatura. Ele é uma espécie de curso de pedagogia voltado para a matéria, a língua portuguesa. É um pouco o que a BNCC quer transformar, as licenciaturas no Brasil, com aquela resolução de 2019. Bom, aí eu vou... Pode passar, Val? Bom, eu vou aqui tentar... Olha aí, estava tudo o que eu falei, está aí. Pode passar, esse já foi. Ficou obsoleto. Aí eu tentei colocar aí uma lista das coisas que a gente fez lá, das atividades. Então, vou contar um pouco de história sobre quantas for possível. O seminário de formação de professores da Angola Brasil foi o evento... Eu coloco o evento aí, não tenho muito a dizer, exceto que, muitas vezes, o evento é o pretexto que a gente tem para ir para o exterior. Muitas vezes eu consegui recursos para ir para o exterior por meio... Ou de trazer a gente para cá, botando a pessoa na programação do evento, mas, na verdade, você quer fazer um monte... Você quer fazer outras coisas. O evento é o de menos. Você vai levar a pessoa para a reunião, você vai colocar na sua turma, vai levar para falar com o aluno, e vice-versa. Então, o evento foi mais a... Digamos, o pretexto para a gente ir para lá. Foi uma estada, naquele momento, de três semanas. Então, teve esse evento, e depois eu ministrei uma disciplina em um mestrado de ciências de educação para um grupo que era da especialidade em língua portuguesa. E era uma disciplina, era uma espécie de disciplina de estágio. Naquele esquema muito pesado. Eram duas semanas e meia de aula todos os dias. A gente começava às 13h, e era para ir até às 8h da noite. Eu terminava um pouco mais cedo, porque eu fui marcando as idas às escolas de manhã e de noite. Então, 8h da manhã, eu estava lá no hotel, alguém ia me buscar para me levar para uma escola, ia para outra, depois ia dar aula de tarde, depois ia de noite em outra escola. Mas foi muito interessante, porque eu vi as escolas do Sumbi, várias, as mais centrais, que são as escolas portuguesas, grandes, o liceu do Sumbi, e uma baita de uma escola, até uma que eles chamam de escola da pedra, que as crianças saem de casa levando a cadeirinha nas costas, a pé, sozinhas, para ter aula em um lugar muito precário. Então, acho que pode passar, Val, antes que eu me esqueça. Eu acho que, para resumir, foi uma jornada bem intensa, e o que eu destaco de mais impactante para mim foi a minha descoberta de que eles desconhecem completamente, desconheciam completamente qualquer discussão sobre português angolano, que foi uma das primeiras coisas que eu, como brasileiro, levasse à discussão, português brasileiro e tal. Não tinha nenhuma discussão sobre isso, e muito pelo contrário, tinha a crença de que o português é o português de Portugal e que lá eles falam meio mal ou eles falam uma coisa que eles chamam de calão, que é a gíria. Seria a gíria, seria a linguagem popular. Isso também, acho que, em parte, porque a formação desses mestrandos era muito fragmentada, se a gente for comparar com... Ali ninguém tinha formação em letras, a maioria eram... E eles eram bombeiros, policiais, muitos militares, funcionários públicos, pessoas ligadas à gestão, ao governo e professores do próprio instituto. Mas gente de 40 anos, 50 anos, que viveu ao longo das guerras. Então, não tem... A pessoa foi atuando em várias. E, por conta disso, também chega sem ter uma base que a gente esperaria, se fosse o aluno brasileiro ou em um país que não tenha passado por esse processo tão recentemente. Independência em 1975 e em guerra até 2002. Gente muito nova ainda pegou a infância no meio da guerra. Enfim, e aí eu fiquei trabalhando muito com isso porque era evidente que existe um português angolano ou alguns portugueses angolanos. Uma das coisas que eu fiz... E curioso, porque a literatura angolana, há décadas, tem escritores que saíram, decolaram de longe de qualquer modelo europeu de linguagem e isso já está muito fortemente nos escritores angolanos. Mas não chega na escola. Engraçado. Isso não transforma em um debate na escola. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um exercício que a gente fez. Eu peguei trechos de escritores angolanos em que aparece uma língua que não é a língua falada em Portugal nem no Brasil. Lemos, discutimos, tentamos fazer algumas descrições disso e depois eu pedi que eles escrevessem textos em que aparecesse o que eles julgam que é a linguagem, o modo de usar a língua própria da região e surgiram textos que eu gostei muito. e a gente fez um livro lá. Eu tinha levado material para fazer livros à mão, a gente fez um livro lá e depois eu acabei incluindo essa obra no catálogo do Mão e Obra como uma coletânea de textos. Eu dei um título pegando expressões que aparecem nos textos, que é o No Fatiga, Histórias da Banda e Outras Milongas. Só pelo título já fica provado que existe o português angolano, porque ninguém entendeu esse título. Não Fatiga quer dizer não fatiga, e não fatiga é algo do tipo assim, deixa quieto, não enche. Histórias da banda, histórias da zona ali, da região, e outras milongas, outras resenhas, a gente tem resenhas, outras presepadas. Uma milonga é uma presepada, é uma confusão, algo assim. Enfim, então, essa é a história da disciplina. Depois temos orientação, acho que pode passar, pois é, aí eu saí de lá, depois desse período de três semanas, e a gente voltou com o compromisso de orientar. Cada um ia pegar dois alunos para orientar, uma turma grande, e aí eu orientei duas alunas. A princípio, teve muitas idas e vindas na definição de quem orientar quem, acho que um pouco por coisas assim, os alunos ficavam mudando de tema. é importante dizer que a pós-graduação ali, ela não é como um PPGL, não é um programa que tem abertura anual de turmas, que tem um corpo docente fixo, são projetos formalmente idênticos ao que é a especialização aqui. Você cria uma turma, ele é auto-financiado, os alunos têm que pagar, e o mesmo corpo docente é um pouco flutuante, a coisa começa e aí vai-se atrás de orientadores. Então, a gente entrou um pouco também tentando não deixar que isso acontecesse, de alunos entrarem no curso sem ter uma definição de projeto e tal. Então, acabei ficando com essas duas orientandas e eu classifico essa experiência como uma reaprendizagem do que é orientar, porque é muito difícil. As primeiras tentativas de contato, depois que eu voltei para o Brasil, eu fui tentar marcar uma reunião no Google Meet, acho que a gente fez isso umas duas vezes e não rolou a reunião, porque a internet estava ruim, não dava para entender, o horário ficava meio complicado, porque são quatro horas de diferença. E aí, no fim das contas, a gente conversou, estou falando de uma aluna minha, a gente conversou por telefone, tivemos uma longa conversa por telefone, eu tentei passar uma série de orientações, leituras para fazer e tudo mais, e está. Depois desse telefonema, passa, acho que uns, sei lá, mais uns um, dois meses, não sei, eu não tive mais contato da aluna. E no corre-corre, a gente também acaba num... e depois de uns dois meses, ela me manda um e-mail dizendo que a dissertação já está pronta e vem um anexo com 70 páginas. Aí eu abri, comecei a ler e tinha um trabalho que eu não conseguia reconhecer, porque tinha uma série de referências que eu não conheço, as orientações que eu tinha dado, as leituras que eu tinha mandado não apareciam. E ali no meio do trabalho eu também percebo que tem umas palavras que parecem que estão escritas em espanhol. Eu até trouxe alguns trechos aí que começam a deixar preocupado, porque quando a gente estava ali, a gente também ouviu que havia uma prática de os professores às vezes fazerem os trabalhos pelos alunos e cobrar. Aí eu confronto a aluna sem grandes resultados, ela diz que foi ela que fez, eu pergunto se alguém ajudou ela, ela diz que não. Eu estou no Brasil, ela está em Angola, ela não tem muito como ir avançar em relação a isso. E aí eu entendi que eu ia ter que fazer duas coisas com essa aluna. Primeiro, eu ia ter que convencê-la de que a dissertação dela, ao contrário do que ela acreditava, não estava pronta, ela não tinha nem começado. E eu acho que deve ter sido muito duro para ela ouvir isso, porque os outros colegas dela estavam terminando o mestrado nessa toada. Já tinha visto isso acontecer. e a segunda então era que ela ia ter que reescrever tudo aquilo. Uma outra coisa, aí ela usava muito a expressão preparação pedagógica dos professores, o tema dela era a preparação pedagógica dos professores. e ela trazia como hipótese, e isso aparece nos trabalhos aqui também, a hipótese dela era as aulas de língua portuguesa são problemáticas porque o professor não tem formação na área e não tem conhecimento da língua. Eu fui tentando tirar ela desse lugar, uma hora eu perguntei para ela, e qual é a sua formação? Ela era professora de português, ela falou, sou formada em ciências biológicas. Aí eu falei, mas então me conta a tua história, como é que você veio parar sendo professora de língua portuguesa? Ela conta a história dela e é a história de uma professora, ela acho que está na casa dos 60, nunca perguntei a idade dela, mas eu acho que ela deve estar na casa dos 60 anos, eu fui calculando. Então a história dela é a história também dessa geração, da guerra. Eu falei para ela, você vai escrever isso, você vai colocar isso na introdução da dissertação, para parar de ficar falando que o problema é que o professor não tem formação na área. O curso de formação de professores no SUMB foi criado em 2019, então não tem como você dizer que o problema é que o professor não tem formação na área. Não tinha como ter. Mas a gente vê que quem foi angariado para dar aulas é ver que nunca foi formal, foram convites, ela narra muitos convites, alguém, alguma autoridade chamou-a para uma entrevista e ela saiu dessa entrevista com turmas para dar. Eu acho que era quem dava conta de ler e escrever, quem tinha um pouco mais de escolarização, foi professor. E, no contexto da guerra, ser professor era também estar um pouco mais longe da violência. Então, era permanecer na cidade, era ter uma... Enfim, acho que um trabalho relativamente respeitado também nesse contexto. Bom, para ter uma ideia de como a comunicação também era difícil, eu vou... eu não sei como é que eu estou de tempo, Juliana. Essa expressão preparação pedagógica também... Não, não, acho que pode ficar. Dá uma passada para ver qual é o próximo, eu não lembro. Pode deixar nesse, Val, não. Mas a expressão preparação pedagógica é depois de um ano eu fui entender que não se referia aos conhecimentos dos professores de língua portuguesa, se referia às reuniões quinzenais, que são chamadas de reuniões de preparação pedagógica e ela queria trabalhar com as reuniões, o que não ia ter dado certo, porque era pandemia, as reuniões não estavam acontecendo, mas as frases que ela usava na fala e na escrita eram, para mim, ambíguas, e eu fui interpretando sempre como preparação pedagógica é o conhecimento, é o preparo que o professor tem, é o abstrato, e não aquela reunião que acontece. Enfim, eu termino com essa história e vou para as considerações, mas eu conto isso para depois dizer, essa aluna minha, e eu gosto de elogiar ela, porque eu acho que o baque inicial foi muito grande, se foi grande para mim deve ter sido muito pior para ela, mas ela não caiu fora, e acho que poderia ter pedido para trocar o orientador brasileiro por um ou outro, e não, ela foi encarando, demorou bastante tempo para fazer o trabalho, eu a orientei a ir observar aulas de português nas escolas e fazer um registro, uma descrição meio etnográfica disso, que é uma coisa que ninguém fazia, não tinha nenhum trabalho fazendo isso lá. E ela faz isso, ela faz, ao fim e ao cabo ela consegue registrar uma, não lembro agora, mas uma boa quantidade de horas de aula, umas 40 horas de aula, traz uma descrição muito vívida do que acontece dentro da sala de aula, que permite apontar mais concretamente alguns desses problemas que estavam sendo pleiteados de uma forma mais geral, que era, a gente criou umas categorias de análise ali, predomínio da metalinguagem, repetição de procedimentos didáticos, sequenciação de conteúdos, e a gente vai vendo o quanto isso está condicionado à própria reunião quinzenal, porque é todo o que eles chamam de dosificação, que é determinar o conteúdo que vai ser trabalhado na quinzena, é determinado pelo coordenador e os professores têm que andar emparelhados. Então, isso acaba fazendo com que na sala de aula eles tenham que, ele entra com tudo contado, o que ele tem que fazer do início ao fim, ele não pode parar, não pode ter dúvida, não pode parar para explicar, porque, se ele perde, ele vai levar uma bronca do coordenador na próxima preparação pedagógica. Mas ela consegue registrar alguns momentos muito interessantes, o que eu achei mais legal foi um momento em que, por conta de um texto que tinha palavras em quimbundo, que os alunos não entendiam, porque naquela região não se fala quimbundo, a língua majoritária ali é umbundo, a professora começa a traduzir. E aí, a única vez que ela parou a aula, mandou para o espaço o planejamento e começou a falar e explicar as diferenças das duas línguas, porque ela falava as duas por alguma razão e a Luzia ali registrou tudo. Então, foi um dado muito interessante e que só foi capturado porque a Luzia estava ali no meio da pandemia assistindo a essas aulas e registrando. Então, fiquei muito feliz, no fim das contas, com o resultado do trabalho dela, embora, ao mesmo tempo, claro que a gente reconheça que é um trabalho que tem fragilidades que, em outro contexto, seriam muito mais sérias se a gente não levasse em conta a história do país, a história da própria Luna. O que eu colocaria como conclusões, eu acho que foi... Eu falei isso tentando ilustrar o que a Valkyria falou no início, quando ela disse que internacionalização não é um bicho de sete cabeças. Eu não sei se fica parecendo o contrário, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente vai se colocando em situações que trazem uma aprendizagem tremenda. Se a gente for sistematizar isso, o que eu diria, então? Primeiro, a gente está falando do que seria um contexto de internacionalização sul-sul. A gente está numa relação com uma instituição em um país que não tem uma CAPES. A gente falou muito sobre CAPES para tentar explicar o que é você ter um órgão e você ter um sistema de pós-graduação. Em um país que não tem uma CAPES, a coisa é muito complicada, muito complicada. Então, a gente entra ali num papel que é o papel de ser aquele que tem uma experiência e uma tradição, uma história no próprio país de muito mais estruturação para a pesquisa do que a que existe ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entrar ali sem propor que eles importem o modelo brasileiro, porque o contexto é completamente diferente e porque quem vai ter que construir um modelo que funcione ali são eles, não é a gente. Essa é uma posição bem difícil da gente se manter nela. Eu acho que a gente vai, eu tenho encarado isso mais como uma forma de aprender, eu sei que eu estou aprendendo uma série de coisas, inclusive aprendendo a orientar através desses alunos. E eu digo as coisas que eu sei e eles que se virem para aprender alguma coisa comigo, mas eu não sei o que eles estão aprendendo, mas eu acho que a gente consegue passar alguma coisa. Agora, eu diria que, nesse contexto, voltando para aquela questão do registro e da avaliação, eu também sinto que é muito difícil a gente aplicar para um contexto desses os critérios que a gente aplicaria para a relação com outras instituições e outros países. Por exemplo, publicar em conjunto é bem difícil, é uma coisa talvez a médio prazo, na medida em que a gente está formando até, estamos tentando ajudar a formar o próprio corpo docente das instituições. Então, você vai ter um trabalho de pesquisa conjunto daqui a anos. Trabalhos dos alunos, numa revista brasileira, não vai aceitar. Você não vai conseguir publicar aqui. Lá não tem as revistas. Então, tem certas coisas que é muito difícil fazer, mas, ao mesmo tempo, as experiências que são realmente significativas, eu acho que são de outra ordem. Uma delas era a vontade de ir lá e ficar um tempo um pouco mais longo. Tinha que ficar um mês ali, um mês e meio, talvez, porque aí você ministra uma disciplina, você orienta olho no olho, que é muito diferente. Organiza, uma colega agora que foi para lá, ela começou a organizar um grupo de pesquisa ali, mas tem que estar alguém lá para organizar e tem que fazer a coisa começar a andar sozinha antes de você voltar. Acho que uma coisa muito significativa tem sido a participação desses alunos no DICE, porque aí eles conectam online e tem tido um convívio, os brasileiros que estão aqui, eles já sabem, já conhecem o trabalho com os egolanos, com os de Moçambique, a menina de Cabo Verde não consegue participar muito, mas vai tendo um certo convívio, é como se já se conhecesse, difícil é trazer a pessoa para cá, principalmente o aluno, muito difícil trazer, mas algum dia eu gostaria de conseguir juntar esse pessoal, porque é um povo que já se conhece desde a pandemia, já vê a cara ali no vídeo, seria muito legal se pudesse fazer um... A gente faz confraternização e mostra o bolo para a câmera, mostra o pão, o café, fala, olha, queríamos que... Vai ser legal se algum dia a gente conseguir fazer isso. Mas acho que esse convívio fica o tempo todo colocando a gente em contato com essa diferença, e diferença, inclusive, da própria universidade, da escolarização de cada um. Um exemplo besta, assim, rápido, mas a letra manuscrita dos alunos de Angola é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque a caligrafia deles é profissional. Você tinha que pagar o cara aqui para fazer aquela letra, lá todo mundo tem aquela... Porque a escola ensina caligrafia. A nossa escola no Brasil meio que abandonou a caligrafia, e hoje a gente colhe resultados disso com problemas de traçado, de letra, até ensino médio, até na universidade a gente pega isso. Então são pequenas diferenças, mas que ficam o tempo todo expondo a gente para essa alteridade. E eu acho que essas experiências, eu acho que elas seriam o que a gente precisaria avaliar para saber se isso está sendo bem sucedido ou não. então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer. Achei ouvindo a Valquíria e a Germana, achei que a minha fala ia acabar entrando um pouco como um exemplo do que elas estavam falando. Então, espero que tenha funcionado dessa forma. Obrigado, gente. Obrigada pela sua fala. É tão interessante, que trouxe um exemplo concreto dessa experiência de internacionalização como orientadora. Acho que aqui tanto a Germana quanto a Valquíria mostraram um outro lado, também de tornar possível para os nossos discentes, e acho que é interessante a gente ter essa versão como docente, como que é orientar também. Agora, acho que a gente precisa, Ivânia, por conta do... Tem um lançamento, seis e meia, lançamento justamente do Thomas. Não é isso, Thomas? Isso. Então, são dois lançamentos, do Rafael e do Thomas. Então, a gente vai encerrar. Agradeço a presença de todos, todos, e também Thomas, Valquíria e Germana. Muito obrigada. 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 Obrigado.